Jogando sozinho ou com o seu time, estamos desde 2020 online com mais de 2 mil jogadores. Junte-se a nós agora mesmo e construa a sua jornada. Jogando sozinho ou com o seu time, não há uma vez que eu posso comprar 77kK. rapaziada vocês tem que ver que eu tenho o que é avançado entendeu mano meu deus tá como que eu fiz isso ver não sei eu sou muito burro velho velho eu nunca errei isso na minha vida o que que eu posso comprar mais que eu tenho vai tomar não vem de carros para você não perder o seu filme favorito recarregar aqueles divas no free fire ou então aquela esquina o seu jogo preferido conte com a gente vem para o rei dos coins acesse agora link na descrição e jogue agora nova temporada em frente bosses diários obtenha o pergaminho dos bosses conclua bestiário e missões quest instanciadas entre agora em frente diversos desafios e comece sua jornada em busca do topo eu nem olhei tava na alavanca é isso esquerda peguei parado peguei sai fora norte eu falei eu falei vai embora vai embora vai embora eu falei sai fora você ficou parado saiu meu saco tô ficando apegado nesse gato eu ligadei vão ser dois gatos aqui aqui em casa daí é foda nossa morri 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 mesmo morri de como morri de como você acredita é claro eu sei eu sei eu sei eu sou bruxa nós dois e morri de como você está tirando tio caralho viados eu tô acreditando um negócio desse não, cara, não é verdade 3 lente quente, caralho ai, mano e no sul, no sul, put eu espero mais, Riber eu tenho que ver, Riber eu tenho que ver eu tenho que ver Rosou que eu vi um xerograma aceso ali? Maricão, ele não fala cara, ele não fala Eu não vi nada não É lógico, é transparente Sem vergonha, cara sai de sua foto Me derrubaram aqui ó! Sério? Ah não, mentira Ah, morreu mesmo Sai da volta Sai da volta Caralho! Eu vi Jesus! Caralho, eu bati 84 de vida, mulher Mas se você não quer dizer agora Eu acho que eu vou saber Aqui nós vamos Tiremos 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 Ai 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 Eu tava capotado na cama Eu tava capotado, capotado, capotado na cama Eu tava capotado, capotado na cama velho Que louco, desmaiei! Desmaiei mano Ai Caralho Mano, que isso Cara Bati gift Mano, quanto que eu fiquei de vida Bati gift Vibrado O chai é muito, muito monstro, mano Vibrado Mano, eu que tava aqui, eu fui refilar, eles entraram na hunt Ixi 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 Tomar talzinho pra não morrer os makers Puta merda, chegou a tropa Chegou a tropa Ixi Chegou a tropa, irmão Aí, Zete Aí 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 o macaco entra mesmo Porra Mano, tá louco, velho Chegou a... Ixi E aí A few moments later E aí 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 E aí